O I Ching, que é o livro das mutações, compila e sintetiza a sabedoria dos mestres taoístas, duas energias fundamentais que compõem todas as coisas, todos os seres, todos os fenômenos do universo. Yin e Yang. Como é que funciona essa dinâmica? São linhas cheias que representam a energia Yang e linhas interrompidas que representam a energia Yin. Como se fosse um grande mestre universal que sabe tudo e a gente pode perguntar as coisas para o oráculo e o oráculo nos responde. Para obter orientações, ajudar nas minhas escolhas, que eu possa ter decisões mais sábias em relação à minha própria caminhada. A CIDADE NO BRASIL